A Justiça de São Paulo confirmou em segunda instância a demissão por justa causa de uma auxiliar de limpeza que não quis se vacinar contra a Covid-19. Em janeiro desse ano, o Ministério Público do Trabalho já tinha orientado que os trabalhadores que se recusassem a tomar a vacina contra a doença e não apresentassem razões médicas documentadas para isso, poderiam receber demissão por justa causa. Quem fala com a gente agora sobre isso, com detalhes e do amparo legal também, é o advogado Fernando Ked. Boa tarde, doutor. Falei certo o seu sobrenome? Boa tarde, Stephanie. Falou certo, sim. Está correto. Então, está certo. Advogado Fernando Ked, então, conversa agora com a gente. Bom, como o senhor enxergou essa decisão que deve balizar agora esse panorama vivido no país e nas relações de trabalho? Olha, é uma questão nova, é uma questão polêmica. As decisões estão começando a sair, como você citou aí, saiu essa decisão do TRT2 de São Paulo. Eu acho que a decisão, do meu ponto de vista, está correto, na medida que a empresa tem que proporcionar para o empregado um ambiente de trabalho saudável e seguro. E agora, com a Covid-19, essas medidas são mais extensivas ainda. Então, se a empresa não tomar essas medidas e não exigir o comprovante de vacinação do empregado, realmente ela pode aplicar medidas disciplinárias. E conforme esse entendimento, então, pode gerar risco e afetar também os demais colegas e todo o ambiente de trabalho. Esse é o entendimento. É, exatamente, isso porque o interesse coletivo, ele prevalece sobre o interesse individual, né? Então, se tivermos um empregado contaminado, ele pode contaminar diversas pessoas e trazer toda a ordem de prejuízo, né? Tanto a saúde dos colegas de trabalho, quanto para a empresa, né? A responder, eventualmente, processos e ter prejuízos com faltas e etc. E qual é e como se aplica a responsabilidade da empresa na saúde e no cuidado com a vida dos trabalhadores? Então, a empresa, nesse caso da pandemia, ela tem obrigação de evitar uma contaminação em massa pela Covid-19. Então, ela deve fornecer máscara, álcool gel, cuidar para que o distanciamento social seja respeitado, ou seja, tomar todas as medidas recomendadas pela autoridade sanitária, né? A gente pode dizer, doutor, que a empresa, ela tem obrigação de testar todos os funcionários diante de uma suspeita da doença, já que ela tem essa responsabilidade também, né? Pode exigir esse comprovante de vacinação. Mas se aparecer ali uma suspeita ou suspeitas, ela tem que testar todos os trabalhadores? Ela pode fazer isso se ela sim desejar, mas ela não tem a sua obrigação. O que ela tem obrigação é de isolar um determinado setor, né? Afastar aqueles trabalhadores que tiveram contato com a pessoa que está contaminada, tomando essas medidas de isolamento para que se evite a contaminação em massa da empresa. Mas, normalmente, algumas empresas têm feito o teste, sim. E qual a importância dessas decisões para dar um norte no futuro, para futuras decisões também? Essa decisão, ela se mostra muito importante, porque nós estamos num estado de emergência de saúde mundial, né? Então, e as fake news, elas têm ploiferado sobre questões de não se vacinar. Então, a empresa podendo aplicar essas penalidades, fica balizado a importância de tomar a vacina e de o empregador evitar essa contaminação. No caso da vacinação, como a gente já tem falado aqui desde o começo do nosso papo, né? Advogado Fernando Ked, a gente sabe que a empresa pode exigir esse comprovante da vacinação, né? Para a pessoa retomar. Mas, por exemplo, eu ouvi uma história recentemente de um conhecido meu, que teve que voltar ao trabalho, além de apresentar essa carteira de imunização, a empresa também teria pedido para ele, né? O comprovante ali de anticorpos, aquele teste que ontem, inclusive, nós fizemos uma entrevista aqui no Estúdio CBN e não tem recomendação de especialistas para que seja feito, né? De eficácia, inclusive, do resultado desse teste, né? Isso daí não tem nada ainda obrigando isso para que a empresa possa fazer isso, né? Exigindo que a pessoa comprove que possui anticorpos. Não, aí a medida torna-se um pouco exagerada, né? Porque não está comprovado cientificamente essa questão da pessoa ter que mostrar esse comprovante de anticorpos, mas a empresa pode exigir apenas o comprovante de vacinação, né? Mas veja bem, ela pode exigir o comprovante e não obrigar o empregado a se vacinar, né? E na medida que o empregado se recusa, né? Ela deve fazer as campanhas de conscientização, né? Com palestras e treinamentos, né? Depois, né? Se mesmo assim o empregado continuar se recusando, né? Ela pode percorrer todo aquele roteiro de penalidades, né? Aplicando a advertência, a suspensão e, por fim, a penalidade máxima do contrato de trabalho, que é a justa causa. Advogado Fernando Ked, muito obrigado por todos esses esclarecimentos em torno dessa questão, né? Da justa causa para o funcionário que não quer se vacinar contra a Covid-19. Um abraço e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço, Stephanie e Leandro. Até a próxima. Até. Até.